Música E aí galera, hoje estamos em Portugal na nossa primeira viagem depois do Corona que na verdade não é depois, está sendo durante só que menos pior E estamos aqui justamente por causa dessa pessoa ilustre, a Dona Larissa Não duvido se engano, para quem já assistiu os vídeos lá do Rio, tem vários Ela apareceu também, está perdendo todos os vídeos Vocês estão me debendo uma visita há muito tempo Faz tempo, a Coronga não deixou, né? A Coronga não deixou, pois é, mas finalmente conseguimos nos encontrar em breve Espero que a gente se encontre também na Inglaterra E a Larissa mora aqui faz algum tempinho e está fazendo um passeio com a gente Ela vai ser nosso guia turístico Então a gente vai mostrar os melhores pontos de Lisboa E depois a gente vai continuar outra viagem também para outras cidades indo para o norte de Portugal E aqui nós estamos na Baixa, né? É, a Baixa Chiado, que é o centro de Lisboa É onde tem as lojas mais conhecidas, onde tem as partes mais turísticas E aí E aí Olha galera, tem um postinho aqui ó De gasolina Lá da rua, que do nada é um E até o assinamento do Uma mecânica e um postinho Olha gente, esse aqui é o Miradouro da Senhora do Monte O mirante mais alto aqui de Lisboa E tem uma vista muito, muito incrível Muito bonito aqui mesmo Tem umas árvores aqui ó Então o lugarzinho tem uns lugares vendendo comidinha Nossa, muito bonito aqui E lá temos o castelo também Sado de São Jorge Aquele lá E aí do outro lado também temos a ponte e o Cristo Tem mais uma partezinha do Mirante Um lugar muito tranquilo aqui E chegamos numa curiosidade sobre essa igrejinha Que o Mirante tem só por causa da igrejinha, né Larissa? É, então essa igreja aqui se chama Igreja Nossa Senhora do Monte E ali dentro tem uma cadeira de, se não me engano, 1.100 e pouco Que era de um santo E as mulheres hoje em dia Quando elas estão grávidas Elas sentam nessa cadeira Pra pedir pra um bom parto E aí Hoje essa tá precisando nos lanchos Tem crepe ali, hein? Vamos lá então Vamos lá tomar um crepe A Dona Larissa Poder tomar uma cerveja Uau! Entrou aqui gratuitamente por ser residente O ingresso aqui custa 10 euros Estamos num patiozinho do castelo Muito bonito Muito bonito Nossa gente, tem vários Vários Olha o pavão que acabou de subir na árvore Uma das atrações mais procuradas aqui de Lisboa É o castelo São Jorge Que é onde nós estamos agora Tem um pátio muito, muito, muito bonito E tem uma vista incrível da cidade toda, né? E é muito interessante porque o castelo existe desde o século I, né? O lugar era dado, na verdade, desde a Idade do Ferro E eles foram construindo várias fortalezas Então passou finícios, passou romanos Passou sobre o domínio dos mouros por muitos e muitos séculos, né? O castelo foi sendo revitalizado, né? Ao longo dos anos Mas somente a partir de 1940 Que eles realmente viram o potencial turista E começaram a cuidar do castelo Porque ele estava entrando em decadência, né? E hoje é uma das atrações principais aqui No need to beg pardon Strong piano playing Wind chimes swaying I'm longing for summer nights Down by the ocean High emotion Legs covered in mosquito bites Oh, seasons change us Maybe it's just me and mine Where his thunder has had its way When kindness is portrayed as blind And glitter to the rays Oh, no need to be... Tá faceiro? Tô faceiro. Tá mais faceiro quando a gente se dá pra comer e beber? To make a pardon for me Olha o fama desse bairro Tem também esse mirante aqui, ó Mirante de Santa Luzia Que é um dos mais procurados pelos turistas Provavelmente porque tem essas plantas aqui E tem uma vista muito, muito bonita Aqui na verdade hoje o dia tá muito incrível Tá tudo muito bonito Tá trinassa Tá todo mundo tá faceiro Aqui, ó Só podia tá com corte de cabelo melhor Mas a gente vai resolver essa semana ainda Agora estamos na Praça do Comércio Que é um dos pontos principais da cidade E é considerada uma das maiores praças da Europa Ela tem 79 arcos Dá um charmezinha a mais Nós estávamos lá no castelo Que é aquela parte mais saborizada, né? E aqui também temos o arco da Rua Augusta Lá em 1500 A residência do rei Era lá no castelo Mas aqui havia um palácio também Se não me engano era a Praça da Ribeira E também havia uma biblioteca gigante Com mais de 70 mil livros Só que isso aí foi destruído Durante o terremoto lá no século XVIII Tinha essa praça, né? Que era um dos símbolos Da reconstrução ali do Marquês de Pombal E ele também quis deixar essa praça desse tamanho Justamente pra mostrar A importância, o poder da cidade Porque aqui também tem alguns prédios governamentais Senta aí o borbolinho Esse é só de bacalhau? Acho que esse é só de bacalhau É bom? É bom Como é? Isso aqui é pra ser o que ajuda Uh, uh, uh The slow day, the calm and the night will unfold I never thought that I would be traveling this road People keeps missing the clouds seem to fade And every occasion I whisper your name I might be to hear that you'll still be Vamos no mundo fantástico da sardinha portuguesa Aqui tem várias latinhas com o ano Olha, eles falam aqui, ó Harry Ford instituiu a semana de 40 horas Quem nasceu nesse ano foi Marilyn Monroe Fidel Castro E aqui tem o Che Guevara Martin Luther King, Andrew Frank Aí não tem a galera compra pra dar de presente pra alguém, né? Que nasceu naquele ano Tem essa temática meio de circo, ó Olha a mulher de gente aqui Tudo isso que tá vendo na parede são tudo latas Aí das cidades, você vê que eu acho mais interessante Tchau, gente Olha, gente, essa aqui é a Avenida da Liberdade Ela tem essas árvores aqui, tem várias ruas juntas E é uma das áreas mais tranquilinhas assim pra se hospedar E também os preços são muito bons Eu fiquei em um hostel um pouquinho mais pra frente aqui Que era bem baratinha a vez passada na outra viagem Música 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 Gente, esse aqui é o Museu Arqueológico Que você pode combinar com o ingresso para o mosteiro Você compra aqui Nesse lugarzinho aqui, ó E aí você tem que voltar E entrar por lá e entrar por lá no mosteiro Que tá a entrada aos claustros, né E aqui do outro lado Traçando a rua aqui Essa avenida enorme Lá é lá é o padrão dos descobrimentos E mais pra direita aqui vai estar a Torre de Belém Música 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 So go ahead and leave it I don't know what's on your mind And there's no way I can fix it But you're also leaving me behind Now we're at the entrance of the Geronimo Geronimo, as they say here This part is the claustro It has all the details in the style manuelino It's one of the most important aquitonical works here in Portugal It's a heritage of the Unesco In addition to the Belen Tower Won't you stay? Won't you stay? Won't you stay? Won't you stay? What did you find? It's beautiful It's warm It's warm You remember a little Harry Potter, right? That's right For those who are watching Gloucester You'll see that there are also these arcos It's very, very similar But there are a lot more details That's right That's right Top Top You think that I'm strong but I'm not Here There are some portinhas, you can enter It's the confessionary So to confess your sins, you came here and talked to the father com outra pessoa por trás por essas grades de ferro e são 12 12 no total aqui temos algumas relíquias alguns restos de alguma coisa e essa aqui é a parte do primeiro andar achei mais legal porque tem vários detalhes nas paredes e aqui tem mais confessionários então antigamente isso aqui estava lotado de pessoas querendo confessar os seus pecados esse aqui é o túmulo de Fernando Pessoa a gente vê a estátua dele lá embaixo e aqui tem uma história dele foi transladado para o mosteiro do Jerônimos no cinquentenário da sua morte Outra atração aqui de Belém é a Torre de Belém que ela não é tão grande como várias pessoas imaginam vocês podem ver também que ela está muito próxima à margem porque o rio Tejo ele ia muito mais longe ele ia se esparramar bastante e com o tempo ele foi recuando tanto que ela está na margem e para ter acesso a ela é só por essa pontezinha aqui você pode fazer o passeio no interior da torre tem algumas salas diferentes também tem a vista do Tejo também temos o padrão do descobrimento que é um monumento recente a descoberta do Brasil ali da América do Sul temos a vista aqui para a ponte e também para o Cristo muitas pessoas escolhem visitar mais no final da tarde justamente porque tem a opção de conhecer o lado do rio ou pode fazer um passeio de barco de uma hora ou de duas horas por do sol então é uma escolha bem legal que é muito bonita muitos dias em Lisboa são de sol a menos que seja ali a partir de novembro até fevereiro que chove bastante os links de ingresso vão estar aqui no link da descrição desse vídeo e também lá no blog furiguria.com hoje estamos explorando um pouco da região mais moderna aqui de Portugal, de Lisboa na verdade estamos numa praça num parque chamado Parque Eduardo VII da Inglaterra pois é, tem esse nome justamente porque dedicaram esse parque ao rei da Inglaterra que veio aqui em 1903 para reafirmar esses laços de amizade entre o Reino Unido e Portugal vocês sabem que tem há muito tempo e que a gente pagou uma dívida para eles porque eles estão com o nosso ouro e todo esse esquema do passado enfim, tem toda essa parte que é muito bonita com esses detalhes do jardim e lá no fundo temos uma estátua do Marquês de Pombal que foi uma das pessoas responsáveis pela reconstrução de Lisboa e aqui no topo também tem um monumento à Revolução dos Cravos que seria a representação de um cravo esse monumento só que tem um formato um pouco meio estranho assim, e foi algo de vários polêmicos pois é normalmente é primavera acho que temos que ir lá no vermelho o céu já levanta agora vai pra onde? no rio, quem é? no rio, quem é? Anjo! Oi galera, tudo bem com vocês? bem-vindos a mais... ah, não, tudo errado deu uma troca Castelo São Jorge, não é o nome? é sai fora da esquina a gente já conhece vai ficar um anão deu boa, deu boa bom estamos agora na Catedral de Lisboa que tem um monte de pontinho, carro e tudo a rua, a esquina Tuk 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 não é Henrique troca é Henrique Sétimo Henrique Sétimo, não lembro mais mas Luiz